Olá, a convite do Daniel Pavani, criador do perfil Editor de Livros Jurídicos, venho apresentar o meu mais novo livro, recém-publicado, com inclusive um lançamento, um evento de lançamento que fizemos no dia 25 de maio de 2024. Gatilhos Jurídicos Úteis na Vida Cotidiana. É um livro que vai apresentar, de forma simples e objetiva, métodos para que as pessoas lidem com problemas jurídicos ou não jurídicos no dia a dia. Como, por exemplo, no índice do exemplar, apresenta os seguintes gatilhos referentes a pensão alimentícia, obrigações, como vender para o poder público, aquisição de veículos com desconto para portadores de necessidades especiais, aquisição de imóveis, quais as precauções necessárias, regularidade de certidões negativas de débito, o que fazer, definição de espécies de uso campeão, como fazer emissão de inúmeras certidões, vários artigos por mim confeccionados e publicados em vários sites, como migalhas, conjuro, rota jurídica, colégio notarial do Brasil e tantos outros, menor valor pago de contribuição junto à INSS, contrato, elaboração e importância, boleto, transferência ou PIX, precauções, como funciona o sistema de crédito, isenção de cobrança de tarifas bancárias, dependência econômica com efeito junto à INSS, direito no ambiente virtual, empresa simples de crédito e um e-book também no final do exemplar. Então, está aqui, Gatilhos Jurídicos Úteis na Vida Cotidiana, um livro prático para que todos vejam e estudem o conteúdo do exemplar. Isso aí. Obrigado.